Chega no final do ano e começa a pipocar na televisão, na hora do almoço, no jornal, aquelas reportagens sobre as provas dos vestibulares. Então eles mostram os alunos correndo para chegar antes do fechamento dos portões, entrevistam pais de alunos, entrevistam os alunos, os professores dos cursinhos, fala-se sobre o nervosismo, fala-se sobre o preparativo para essas provas, que de fato é muito importante na vida de muitas pessoas. E eu vejo tudo isso e eu chego à conclusão que o ensino brasileiro transforma a carreira do estudante numa espécie de Copa do Mundo, onde em poucos dias ele tem que provar que ele é bom, senão ele não presta para nada. Então aquele aluno ou aquela aluna que deseja cursar medicina numa universidade pública, são essas pessoas que mais sentem a pressão porque a nota de corte do vestibular é altíssima, vamos supor que seja 9,2. Tem gente que tira 9,1 e qual é o resultado? Tentar fazer o vestibular no ano que vem. Será que a pessoa que tirou 9,1 no vestibular de medicina não tem condições de cursar uma boa faculdade de medicina? Eu acredito que sim, que essa pessoa tem condições, mas o sistema é um pouco injusto porque ela precisaria tirar 9,2 para fazer o curso. Se a gente levar isso para aquelas pessoas que desejam ser funcionárias públicas e elas precisam passar por um concurso, a prova do concurso também é como se fosse uma Copa do Mundo, um campeonato de eliminatórias, onde você tem que provar que você é bom em apenas uma ou duas ocasiões, em fases diferentes. De repente a pessoa se prepara por vários anos, mas no dia da prova ela fica nervosa, ela não consegue colocar todo o seu conhecimento em prática. Mas aquelas pessoas que acompanham o futebol sabem que nem sempre é o melhor time que ganha uma Copa do Mundo de Futebol, nem sempre é o melhor time que ganha uma Copa do Brasil, que é um torneio baseado em eliminatórias. A melhor forma para você avaliar se o time é bom é pelo campeonato de pontos corridos com várias rodadas. Felizmente, a carreira profissional da maioria das pessoas se assemelha a um campeonato de pontos corridos, onde você tem que demonstrar suas qualidades ao longo do tempo e não apenas em ocasiões específicas. Num campeonato de pontos corridos, o que importa é a regularidade, é aquela equipe que consegue demonstrar bons desempenhos em várias rodadas ao longo dos meses. Por exemplo, se o sistema educacional brasileiro valorizasse o histórico do aluno desde a primeira série até a última série do ensino médio, então o histórico das notas nas diversas disciplinas poderia contabilizar para o ingresso desse aluno numa importante universidade, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. No meu parecer, esse seria um sistema mais justo que ia premiar o empenho do aluno ou da aluna ao longo dos anos e não apenas naquele ano que a pessoa fosse prestar o vestibular. Da forma como o ensino brasileiro se apresenta, os nossos alunos são orientados para estudar, para passar de ano e para passar no vestibular, não necessariamente para absorver um conteúdo que possa ser colocado ao longo da carreira. Quando a carreira profissional começa, vem aquele baque, porque a realidade é diferente. A pessoa precisa provar sua capacidade regularmente ao longo das semanas, ao longo dos meses. Agora, deixa eu trazer uma ótima notícia para você que investe em fundos imobiliários. O investimento em fundos imobiliários, assim como o investimento em fiagros e em ações de empresas que pagam dividendos, se assemelha muito mais a um campeonato de pontos corridos do que a uma Copa do Mundo eliminatória. Ao investir em fundos imobiliários com regularidade, ou seja, comprando cotas mês após mês, reinvestindo os proventos recebidos na compra de novas cotas, você estabelece uma pontuação que lá no final do segundo turno vai te deixar tranquilo. Nesse campeonato de pontos corridos que envolvem os fundos imobiliários, os fiagros e as ações das empresas que pagam dividendos, o mais importante é não cair para a segunda divisão. É importante ter uma boa classificação que garanta uma aposentadoria tranquila com um grau de liberdade financeira suficiente para você aproveitar seus dias com sua família. Nesse campeonato de pontos corridos, você não compete com seu vizinho, você não compete com seu parente, você compete contra você mesmo e todo mês você precisa recolher pontos para sua carteira. Se você vai jogar fora, traga um ponto de fora de casa. Se você está jogando em casa, marque os três pontos e vá acumulando cotas, vá acumulando renda passiva. E nesse campeonato você não precisa ser um investidor nota 9,2. Se você for nota nota 9,1 está excelente. Se você for nota 7 está excelente. Se você for nota 6, você está com desempenho acima da média. Haverá aquele momento em que você vai se sentir com uma nota mais elevada, ao passo que em outros momentos você vai sentir que você tirou uma nota menor, mas o que importa é que o seu esforço não foi perdido. Você não vai voltar para estaca zero como acontece com o vestibular, onde você não atinge a nota de corte. Outro esporte que premia a regularidade e serve de referência para nós que investimos em fundos imobiliários é o automobilismo. Vários campeonatos são disputados por pontos acumulados ao longo das etapas. Quando a gente fala de Fórmula 1, a gente lembra logo dos melhores e os brasileiros sempre citam o Ayrton Senna, de fato um dos grandes pilotos da nossa história, mas tem também o Alan Prost, o Michael Schumacher, o Vettel e o Verstappen atualmente, assim como o Hamilton. Esses são os pilotos de ponta mais lembrados, assim como temos o Nelson Piquet, o Emerson Fittipaldi, o Chico Landi, lá das antigas. Mas o piloto que eu vou citar para incentivar você a continuar na sua jornada de investimento em fundos imobiliários é o finlandês Keck Rosberg. Pouca gente cita ele entre os melhores de todos os tempos, mas ele também foi campeão do mundo. Isso aconteceu em 1982, no ano que ele ganhou apenas uma corrida. No entanto, em várias etapas, ele chegou em quinto lugar, quarto lugar, terceiro, quando dava para chegar em segundo, ele chegava, ele evitava os acidentes, ele evitava a disputa que pudesse colocar ele para fora da pista, porque ele estava pensando nos pontos para o campeonato. Ele corria pela Williams e naquele ano os especialistas apontavam a Ferrari melhor, a Brabham melhor e a Renault melhor. Ele correndo pela Williams foi campeã do mundo, mesmo assim. O que contou para ele naquele ano foi a sua ótima regularidade. De repente, você não é Warren Buffett, você não é Charlie Munger, você não é Luiz Barsi, você não é algum investidor famoso de ponta, reconhecido pelo seu ótimo desempenho. Entretanto, você também pode ser um vencedor se você tiver regularidade no acúmulo de ativos que geram renda passiva. Eu sei que não é todo mês que você se sente inspirado para trabalhar, eu sei que tem aquele mês que é difícil para investir porque quase não sobra dinheiro, mas esse empenho você tem que fazer porque ele será compensador. Você não precisa levar a sua jornada dos investimentos para a questão do tudo ou nada, você não precisa bater na primeira curva após a largada, você não precisa dividir uma bola perdida no meio de campo. Se você tiver foco para você somar pontos, para você somar cotas, é isso que importa. Já falei demais para uma edição do Filosofando, de repente você não sabe nem meu nome, né? O que esse cara está fazendo no canal do Professor Baroni? Então eu me apresento, meu nome é Jean Toseto. Eu sou coautor desse livro Investir a uma Jornada, que é um grande relato do investidor Felipe Tadevaldi. E também sou coautor de 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, que eu tive a honra de escrever junto com o Professor Baroni. Ao Professor Baroni, eu agradeço o convite para conduzir a série Filosofando. Então chegou aquele momento que eu vou pedir um favor para você, que é se inscrever no canal do Professor Baroni aqui no YouTube, deixe o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou desse vídeo e o mais importante, se você gostou dessa abordagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!